Quer dizer então que você estava só esperando o ano acabar, comer rabanada, comer aquele panetone, trocar aqueles presentes, comer gomboi no Natal, e aí vem 2016 e mostra que o ano não acabou ainda. Para quem não viu, na verdade imagino que todo mundo já tenha visto o que aconteceu, o embaixador russo na Turquia acabou de ser assassinado dentro de uma galeria de arte, e isso vai movimentar bastante as coisas. Na verdade eu não tenho grandes análises a fazer aqui sobre o que aconteceu. É muito recente ainda, muito difícil dizer exatamente quais foram as motivações e tal, mas o que eu queria falar com vocês aqui um pouquinho era sobre o que veio logo antes, quais são os antecedentes. Eu quero lembrar vocês que Rússia e Turquia chegaram a ter um momento muito ruim nas relações bilaterais, naquele episódio que aconteceu em novembro de 2015, em que um avião russo foi abatido pela Força Aérea Turca. Havia uma discussão sobre se esse avião estava no território, na verdade sobrevoando o espaço aéreo da Síria, ou se era da Turquia e tal, mas o fato é que a gente teve uma grande crise diplomática a partir do momento em que o avião russo foi abatido pela Força Aérea Turca, exatamente naquele contexto ali do espaço aéreo da Síria. Isso levou, portanto, a um aumento gigantesco das tensões, um aumento muito difícil no relacionamento bilateral, e a gente teve um momento de alento recentemente, quando a gente teve uma aproximação entre o Putin e o Erdogan. Logo depois de diversas tensões que a gente teve entre os dois países, os dois países resolveram se aproximar, e isso veio exatamente na esteira de uma certa frustração da Turquia diante dos Estados Unidos, principalmente porque o Erdogan acusa o Gulen, Fethullah Gulen, que é um turco erradicado nos Estados Unidos, de tentar dar o golpe nele. O Putin se aproximou muito do Erdogan nesse momento, então os dois voltaram a se aproximar bastante. Só que os dois países têm um problema sério, que é o fato de que eles estão em lados opostos, quando a gente fala sobre a guerra civil na Síria. A gente tem o Putin, a Rússia, apoiando o governo do Bashar al-Assad, e a Turquia sendo contra o governo do Bashar al-Assad. Aliás, é importante lembrar que a Turquia está contra todo mundo. A Turquia quer que o Assad caia, a Turquia é contra o Estado Islâmico, a Turquia é contra os curdos. Então a Turquia realmente está na região, ela tem uma quantidade muito grande de inimigos. E, portanto, a Turquia nesse momento tinha um bom relacionamento com a Turquia, a Turquia tinha um bom relacionamento com a Rússia, mas os dois têm um problema sério, que é na questão da Síria, que é uma questão absolutamente central para os dois países, eles têm uma discordância importante, que é o fato de que, mais uma vez, a Rússia deseja a manutenção do Assad no poder, ao passo que a Turquia já declarou várias vezes que é contra a manutenção do Assad no poder, e que vai fazer tudo o que for possível para tirar o Assad de lá. E os dois, na verdade, o que eu venho chamando aqui de o sultão e o czar, então o Erdogan e o Putin, vem tentando contornar esses problemas, contornar essas tensões e tal, só que agora a gente tem esse assassinato. As questões que vêm para a mesa, portanto, são como é que a Rússia vai reagir a isso, me parece bastante claro que não foi algo feito pelo governo turco, mas foi alguém que parece ter uma agenda religiosa, então poderia estar, talvez, ligado ao Estado Islâmico, muito difícil dizer, mais uma vez, eu não quero fazer qualquer tipo de análise nesse sentido, porque é absolutamente recente, eu acabei de ver a notícia há cinco minutos, assim como todos vocês. Mas as perguntas, na verdade, são como que eles vão reagir a esse elemento. Posso garantir para vocês que não vai ser com extrema naturalidade, ah, foi uma fatalidade e tal, vai haver reações de um lado, vai haver reações de outro, e a pergunta que você coloca, portanto, é como é que fica o relacionamento entre Rússia e Turquia a partir de agora? Importante notar que não é um relacionamento banal, não é um relacionamento qualquer, é um relacionamento dos mais importantes, mais uma vez, quero lembrar vocês que até pouquíssimo tempo atrás, eram dois países que tinham uma péssima relação diplomática, ela foi consertada no momento em que a Turquia começou a tentar reestabelecer relações com Estados que são tradicionais, na verdade, que vinham sendo rivais regionais, então foi um momento no qual a Turquia, por exemplo, reatou relações com Israel, para tentar exatamente ter uma base de relacionamento um pouco mais sólida, foi um momento no qual, portanto, se aproximou da Rússia. Eu quero lembrar vocês também, isso aqui é um outro ponto que às vezes a gente esquece, que quando a gente fecha os olhos e imagina o Oriente Médio, imagina a Rússia, a gente imagina cenários muito diferentes, então o Oriente Médio é um deserto e a Rússia é muito fria, é importante que você pegue o mapa aí e você veja a distância, muito próximo, então o Oriente Médio é muito próximo da Rússia, então a Rússia é um país muito influente na região, então esse foi exatamente o passo principal que o Erdogan deu, foi se aproximar do Putin e tentar garantir, portanto, uma base de sustentação um pouco mais tranquila na região. Aliás, uma coisa que até hoje eu não sei se é verdade, mas somente de ter uns rumores já diz alguma coisa, disseram que quando começaram aquele movimento de tentar o golpe na Turquia, quem avisou o Erdogan foi a inteligência russa, então mostra que você tem aí uma proximidade, você tem uma certa intimidade entre os dois países, e o fato agora do embaixador russo ser abatido em Âncara, que é a capital da Turquia, é algo que realmente vai movimentar. Eu fico imaginando o tamanho da apreensão que você tem nesse momento nos gabinetes da presidência turca e russa, e a gente tem que saber, portanto, como é que isso vai se movimentar. O que a gente espera, para que a situação não se agrave mais ainda, é que você não tenha um recrudescimento das relações, então um rompimento de relações, ou qualquer coisa assim, e para isso as próximas horas vão ser muitíssimo importantes. Mais uma vez, eu não tenho muita análise para falar sobre o fato em si, eu ainda não sei quem é o cara, na verdade ninguém sabe ainda quem é o cara, a cena é muito impressionante, não sei se alguém viu a cena ao vivo, mas é muito impressionante, porque o embaixador russo estava dando uma coletiva, e de repente o tiro vem por trás, e o cara continua falando, na frente da câmara, ele continua falando com o revólver na mão e tal, então ainda vai ter muita gente analisando o que ele falou, naturalmente eu não faço a menor ideia do que ele falou, mas parece que ele falou alguma coisa como alguma frase islâmica, a La Huala Bar, que é Deus é grande e tal, então é possível que você tenha uma motivação religiosa, e já falaram de novo, não faço a menor ideia, se é verdade, que ele fez alguma referência a Alepo, então dá para ver que a questão síria está no centro da motivação desse assassinato, então recomendo que a gente fique atento aí, porque isso aqui é algo que interessa a todos nós, beleza? Vamos ver o que vai dar aí, abraço!